Olá pessoal, estamos aqui no Fado de Sombrinha, aqui em Jatobá, Pernambuco. Aqui é tradicional a reunião de cantores e violeiros, de pessoas, gente boa aqui, tem muitos amigos. E agora estamos aqui contando com a presença de um grande cantor de sertânea. Ele é da família Macario e vai dar um show aqui com a música de Roberto Carlos pra gente. Com acompanhamento de Luciano, um grande tocador de violão. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tipo de quando refém não se sabe se cabe no peito. E eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. Vivo que quando tem não se sabe se cabe no peito. Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é todo Quem ama não esquece quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim o nosso amor sem limites O maior e o mais forte que existe Eu vivo por ela Mas canta muito Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Porque ela é tudo Na minha vida Na minha vida Quem ama não esquece quem ama O amor é assim Eu vivo esquecendo de mim Mas dela Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim o nosso amor sem limites O maior e o mais forte que existe Cantar, cantar Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Valeu gente É show papai O cara é show Valeu gente Vamos curtir, comentar, compartilhar E vamos inscrever no canal Um beijo e bai